Teus Olhos Que Me Traz Numa Prisão Teu Rostinho Delicado Teu Beijo É Uma Tentação Teu Sorriso Encantador Meu Querido Amor Vem Me Dar Salvação Teu Sorriso Encantador Meu Querido Amor Vem Me Dar Salvação Quando Estou Longe De Ti Eu Me Sinto Tão Sozinho Faço As Minhas Horas Tristes Abraçado No Meu Pinho Canto Esta Triste Canção Porque A Saudade É Um Espinho Na Solidão Do Meu Quarto Olho Teu Retrato E Beijo Com Carinho Na Solidão Do Meu Quarto Olho Teu Retrato E Beijo Com Carinho Se Eu Não For Feliz Contigo Já Planejei Minha Vida Vou Me Ver Com Os Passarinhos Nas Mata Triste E Perdida Eu Vendo Esperando Esperando A Morte Desta Paixão Recolhida Morrerei Na Lei de Homem Chamando Teu Nome Morena Querida Morrerei Na Lei de Homem Chamando Teu Nome Morena Querida Amor Em Legenda Adriana Zanotto